Eu vou trazer aqui para vocês um compilado especial do Supremo Tribunal Federal. A justiça do andar de cima versus a justiça do andar de baixo. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a discussão que foi feita pelo STF de quando a pessoa deve ir presa. O país não se conforma mais com o fato de criminosos condenados saírem da sua condenação no tribunal sorrindo direto para casa. Ainda há pouco, e é um caso que eu acompanhava na presidência do Supremo, esse crime por todas as razões reprovável ocorrido em Unaí dos auditores fiscais do trabalho em que o assim reconhecido mandante foi condenado a 100 anos de prisão e livra-se solto, vai para casa em seguida. É algo incompreensível, incompreensível para o senso comum, mas também para o senso técnico. Vossa Excelência mesmo já levantou até no próprio TSE a ideia da soberania do júri. Eu tenho defendido nos julgamentos da turma, desde a primeira turma, inclusive vou citar no meu voto um voto que proferi no caso de relatoria na primeira turma do ministro Marco Aurélio, que tendo matriz constitucional a soberania do júri, saindo a sentença condenatória, tem que se cumprir de imediato. Eu defendi aqui e no TSE, inclusive, como citou o ministro. Tem matriz constitucional. Aí a decisão tem fundamento constitucional. O que os ministros estão dizendo é que o único tipo de crime que tem como juiz a população, que é o mais grave, é o tirar a vida, é o assassinato, que não tem nem a sua pena, nem a inocência ou culpa revista por nenhuma instância, ele deve ter a pena cumprida na hora. Hoje o criminoso sai do tribunal do júri para casa e muita gente tem a pena prescrita com uma infinidade de recursos. E é isso que falaram os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmem Lúcia ontem. Ontem, criminoso tem de sair do tribunal do júri se condenado direto para a cadeia. E aí nós vamos falar agora do que os juízes estavam falando da justiça do cidadão comum. Há alguns anos, há dois anos, o STF mudou o entendimento. Em vez da prisão ser só depois do trânsito em julgado, só depois que o Supremo coloca a questão por terminada, passou a ser na segunda instância a prisão. Quanto será que isso mudou no número de presos no Brasil? Será que muito mais gente foi presa porque começou a prender antes? Seria o natural, né Brasil? Acontece que não. Não alterou em nada. Porque sabe quem é que chega nos tribunais superiores? É só corrupto. É só político que está enroscado com corrupção. Essa gritaria toda em torno da prisão em segunda instância é porque ela afeta só a camada de poderosos que nunca teve de pagar pelos crimes que comete. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foram os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes lê um estudo da Fundação Getúlio Vargas que foi repetido no voto do ministro Alexandre de Moraes. Que seja no primeiro período, seja no período de sete anos onde não era possível a execução provisória, seja agora nesses dois anos, não houve nenhuma alteração, isso é importantíssimo afirmar, não houve nenhuma alteração significativa no sistema prisional, no sistema penitenciário brasileiro. O aumento exponencial de presos no Brasil, de 88 para cá e principalmente nos últimos 17 anos, não se deve a essa questão. 41% dos presos brasileiros, dos 700, quase 710 mil presos, são presos provisórios antes de uma decisão de segundo grau. É um outro problema que deve e certamente será analisado por essa corte, é um outro problema a questão da manutenção das prisões preventivas, às vezes por anos e anos. Mas esse problema não diz respeito ao que estamos analisando hoje. E não houve perda em relação ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. Não houve nenhum aumento na prisão de cidadãos comuns depois que começou a se prender em segunda instância. O que é que mudou? A gente tem um presidente do congresso na cadeia pelos crimes que cometeu. A gente tem governador de estado na cadeia pelos crimes que cometeu. A gente tem ministro de estado na cadeia pelos crimes que cometeu. A gente tem os maiores empresários criminosos do país que competiam de maneira desleal com empresários honestos na cadeia pelos crimes que cometeram. O que mudou com a prisão em segunda instância é que a elite perversa, a elite criminosa do país passou a ir para a cadeia. E é por isso essa chiadeira toda. Pobre vai para a cadeia sem nem ter processo. Pobre não é julgado nem na primeira instância para ir para a cadeia. Pobre nem vê juiz antes de ir para a cadeia. Quase 40% das pessoas que estão na cadeia não foram nem julgadas. Elas estão em prisão provisória. Isso não sou eu que estou inventando. Quem falou foi o ministro do Supremo, ministro Barroso. A gente prende muito no Brasil e prende mal. Quem está lá na cadeia preso não é quem amedronta a gente aqui que sofre com a violência. É quem se consegue pegar. Vamos ouvir. É um erro achar que o direito penal deve ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Em nenhum lugar do mundo é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais frácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Ele é feito para prender menino pobre e não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos. Milhões de dinheiros que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas. Gente que morre na fila da saúde. Gente que não recebe educação. Gente que morre na estrada que não sofreu a reforma. Gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade. Tudo dinheiro desviado pela corrupção. E não se consegue pegar essas pessoas. E não vai se conseguir se nós mudarmos isso hoje. E, em terceiro lugar, a consequência negativa da decisão de 2009 é o descrédito do sistema de justiça penal junto à sociedade. Pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições gerando. Não é uma sensação de impunidade. É impunidade mesmo. Essa história que tem 750 mil presos, nós prendemos muito e prendemos mal. É um lugar comum, mas é absolutamente verdadeiro. 30% da população carcerária são presos não violentos por delitos associados a drogas. Outros tantos presos por furto. Mais de 50% da população carcerária não está presa pelos dois crimes que afligem a sociedade brasileira. Pelas duas mazelas que afligem a sociedade brasileira. Violência e corrupção. Por violência, tem um tanto preso por roubo, um número bem menor preso por homicídio e uma quantidade presa por estupro. Por corrupção, não tem nem estatística, dá menos de 1%, dá 0, alguma coisa por cento. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. E essa é uma realidade em que concordam, com a qual concordam, porque é técnica. Dois que parecem inimigos no STF. O ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Hoje, enquanto tem muita gente com interesse político, fazendo vigília por quem tem dinheiro, prestígio e poder para pagar os melhores advogados e subir uma causa até a mais alta instância do poder judiciário, mobilizar todos os gabinetes dos ministros do STJ e do STF para analisar o seu caso particular. Tem gente mofando em cela no país com todo o direito de sair, porque pegaram o acusado errado, porque a pena já se esgotou, porque a pessoa já pagou o que devia, ou porque a pessoa nem foi condenada e está na cela. Essa é uma realidade que o ministro Gilmar Mendes também conhece. E esse testemunho que ele dá ali, eu afianço, porque eu estive nesse programa junto com ele. E aqui, presidente, tem poucas pessoas com condições de me dar lição sobre o conhecimento do sistema prisional brasileiro. Eu trabalhei no mutirão. 22 mil pessoas e eram de réus pobres. Não eram de réus ricos, não eram de badidos internacionais. Não, eram réus pobres, aqueles que nós visitávamos. Pessoas que ficaram pobres, que ficaram pobres e presos. Não sei se eram pretos, não sei se eram putas, como se consegue dizer, mas ficavam presos há 12 anos, 14 anos, presos provisoriamente. Quem foi lá discutir isso fui eu. 22 mil pessoas foram libertadas. Portanto, eu não aceito o discurso. Eu não aceito o discurso. E aqui há colegas que estiveram comigo no CNJ. Eu não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquele. É injusto, é indigno para comigo. Porque eu fui a Bangu, eu fui a Pedrinhas, eu perbolei o Brasil todo. Não fiz isto por demagogia, isso teve resultado. E encontravam as pessoas presas naqueles calabouços, como em Fortaleza, ministro Levandosco, há 14 anos. Vamos dizer, provisoriamente, essa é a realidade do Brasil. Eu estive nesses mutirões carcerários. Nós vimos pessoas presas provisoriamente, 14 anos, em Fortaleza. Nós vimos presos em celas com ratos que não tinham nem processo estabelecido há 4, 5 anos, sem direito a advogado, que já tinham perdido todo o contato com a família, todo o contato com a sociedade. Nós vimos pessoas que tinham sido presas e que não tinham nem a descrição física e, às vezes, eram homônimas daqueles que estavam sendo procurados e estavam há anos ali. Nós vimos defensores públicos bravíssimos no interior do país. Foi estabelecida a advocacia voluntária, porque faltam advogados no país para os pobres. E eu já tive a experiência de ir atrás desses medalhões do direito e também desses políticos bravateiros que estão agora defendendo quem tem dinheiro, prestígio e poder. Quando é para tirar a inocente pobre da cadeia, ninguém se movimenta. Quem se movimenta é gente que não aparece. Quem se movimenta é gente que tem boa vontade, que tem espírito público, que tem bom espírito, que tem bom senso. Esses que estão agora falando em direitos humanos para rico, que tem como pagar a própria defesa, não estendem a mão a essas pessoas que são realmente injustiçadas pelo sistema, como sabem muito bem, e disseram ontem, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eu não engulo esse papo dos políticos que querem fazer a gente acreditar que existe uma república dos coitadinhos. Não é coitadinho quem exerce dois mandatos na presidência da república. Não é coitadinho quem é presidente do Congresso. Não é coitadinho um governador de Estado. Não é coitadinho um ministro de Estado. Coitadinhos são esses tantos que estão em prisão provisória, que estão na prisão sendo inocentes, que não têm direito a advogado e que não são defendidos por esses que são defensores dos direitos humanos, só da boca para fora. Mas que na hora que precisa de ajuda, alguém que realmente não tem a quem recorrer, eles correm, eles ficam atrás do teclado fazendo bravata, mas não fazem nada do que é necessário. É por isso que eu digo sempre, olhem os frutos. Olhem os frutos. O que mais tem por aí é lobo em pele de cordeiro. Nesse 2018 a gente não precisa validar discurso de ódio, a gente não precisa retribuir na mesma moeda, a gente não precisa ficar alegre pelo destino triste dos outros. A gente precisa ter sabedoria para decidir o que é que a gente quer para o nosso futuro. Esse espetáculo que nós vimos agora, que está se encerrando de uma maneira justa, não precisa de repetição, né, Bras?